Vamos? Listo. Corre, 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 corre. Caralho, véi! Fala, galerinha, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo a minha experiência de trabalho voluntário, de voluntariado pela Watchpackers, aqui nesse hostel em Uacaxina, no Peru. Esse é o hostel onde eu estou fazendo um voluntariado pela Watchpackers, aqui em Uacaxina, no Peru. É um hostel bem legal, agora a gente tá vendo ele assim, sem ninguém, sem música, porque são 6 horas da manhã, o pessoal ainda tá todo mundo no urbinho. Mas eu já tô acordada porque hoje eu vou fazer uma coisa bem legal e diferente do comum, vocês já vão ver o que que é. E não sei se você já ouviu falar de Uacaxina, mas por essas dunas aqui você já consegue entender que é um lugar assim, totalmente fora do comum. Tô indo agora, indo fazer uma coisa bem legal, que eu ainda não fiz nunca na minha vida, e muito menos aqui em Uacaxina. Os meus amigos estão vindo de carro me buscar, e a gente tá indo voar de parapente! Cara, que legal. Ontem eu conheci o Andrés, já vou mostrar pra vocês ele. A gente foi em Suns Borge. Vou deixar aí um vídeo de eu fazendo Suns Borge ontem com o meu amigo Andrés. Hoje, não sei se vai dar pra fazer, então não sei se vai aparecer nesse vídeo, mas vou deixar aqui o vídeo de ontem pra vocês verem que legal essa experiência. Aí, essa é a parte de fora do hostel que, tipo, eles tão reconstruindo a estrada, então por isso que tá essa bagunça aqui, mas quando eu cheguei tava uma estrada aqui bonitinha, mas eles tão reconstruindo. Enfim, e esse é o hostel, a porta do hostel ali. Vou fazer um pequeno tour pra vocês do hostel. Essa é a entrada do hostel. Acho muito fofinha essa entrada de noite quando essas luzes se acendem. E aí, aqui a gente tem a recepção. Aqui é a subida pro meu quarto, meu quarto é aqui, essa janela. Aí tem um prédio, aqui tem outro prédio e pra lá tem mais um. Aqui tem uma coisa muito legal que eu vou mostrar pra vocês depois, que agora tá fechado, que aqui a gente tem um museu. Museu La Aschirana de Lim. Depois eu mostro pra vocês. E aqui é a área comum do hostel. Um ambiente bem legal, bem agradável. Aqui é o bar. Eu trabalho aqui, então meu voluntariado é aqui. Eu trabalho no bar em troca da hospedagem, da comida, o pessoal tá limpando, ainda tá uma velha assim bem tranquilinha. Ainda ninguém acordou. São seis horas da manhã. E aqui é a área comum. A gente pode usar a vontade aqui, essa área comum do hostel, quando a gente não tá trabalhando. E esse cenário aqui, né? Basiquinho. Simples, simples assim. Olha, essa é minha anfitriã. Deixa eu mostrar ela pra vocês. Olá, Mitch! Buenos dias! Queres dizer olá para o meu vlog no YouTube? Buenos dias, vlog de YouTube! Esta é minha anfitriã, que me recebeu aqui em Macatina com tanto amor e carinho e com tanta alegria sempre. Não te vayas! Não, não me vayas! Estou quase. Eu tô há quatro dias de ir embora. Só agora que eu fui gravar vlog, porque tá sendo tão legal, tão intensa a experiência, mil coisas acontecendo. E não tô querendo ir embora não, gente. Sério. Já tô aqui com o meu amigo Andrés, ele é instrutor de parapente e sandboard. Foi com ele que eu fiz sandboard ontem. Aí ele se chama sandboard Diablo, é isso. Neste vídeo. E ele tá aqui com os negócios do parapente. Porque a gente tá indo fazer parapente lá nas dunas. Vou te mostrar pra vocês o cenário aqui. Olha só que incrível que é o cenário dessa wakashina. Cara, olha essa duna enorme. Simplesmente assim, surreal. É literalmente um oásis no meio do deserto. O duro é só mesmo caminhar nessas dunas. Chegar lá em cima eu vou mostrar pra vocês a vista de wakashina, que incrível. E lá vamos nós. Ali tá o nosso buggy. No meio das dunas. Geralmente aqui tem um monte de buggy durante o dia. Olá, olá, olá. 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 Estão gritando toda a gente. Olha. 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 Ai. Chegamos aqui no pico onde a gente vai fazer o parapente. A gente veio de buggy. Deixamos o buggy ali. E estamos subindo. Olha só. A galera fazendo a caminhadinha pra pular. Olha. Cara, que lugar surreal. É um mar de duras gigantesco. Cara, que lugar lindo, eu juro. Olha isso. A galera tá aqui preparando o parapente. Ali a gente consegue ver a cidade de Ica. Ai, velho. Que lindo, sério. Tudo com nuvens e horários. Olha. O pessoal ali já vai começar. Eita. Caraca. Que legal. Eita, eita. Ai, caralho, velho. E foi. Que da hora. Ai, que legal. Olha. Olha. Que legal. Olha. Quando vai voar? Ah, ayer. Ayer voaste? Vamos tomar. Ayer fiz duas provas. Ah, que lindo. O Andrés tá aqui nos preparativos. Para frente. Andrés, vou voar contigo. Não. 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 E por que não vou voar contigo? Porque isto é para uma pessoa. Ok. O meu amigo Andrés acabou de pular. Eu nem gravei porque eu fiquei tão assim. Então esqueci de gravar pro YouTube. Mas gravei pelo celular. Vou deixar aqui o vídeo do ladinho dele pulando. Que legal. Uma das coisas que eu acho mais legal de viajar fazendo voluntariado. É as oportunidades que a vida acaba nos trazendo. De nos inserirmos mais na cultura local. De fazermos amigos locais. E isso nos traz oportunidades, sabe? Tipo, todos os turistas quando vêm aqui em uma caixinha. Ninguém fica mais de 3, 4 dias. Porque realmente não tem muito o que fazer. Agora quando você fica, trabalha em algum lugar, né? Você faz amigos locais. Você tem acesso a coisas que um turista comum não teria. Então, por exemplo, ontem eu fiz sandboard com o meu amigo. Tipo assim, um tour de sandboard custa 140, 150 reais. Para fazer a aula de sandboard e tudo. E ele me deu uma aula, tipo assim, privada, gratuita. Porque é meu amigo, sabe? Então, isso é muito legal do voluntariado. Você ter a oportunidade realmente de se inserir na cultura local. E não é, tipo, apenas uma viagem, sabe? É realmente uma experiência de vida. Eu acho isso muito legal. Eu achei que agora era a minha vez. Mas é duas vezes cada pessoa voa. Porque como não tem muito vento, o voo é rapidinho. Então tá fazendo dois voos por pessoa. Pra poder ser mais legal. Compensar mais. Ó, e ainda vem incluído o pau de selfie com a GoPro. Que é dos meninos mesmo. Vem incluído o vídeo. Pra pessoa poder ir fazendo o seu próprio vídeo. Esse é o parapente do piloto, do Augusto. E esse aqui é o do Andrés. Uou. Ah, que incrível. Agora sim, é a minha vez. Eles já estão preparando ali. Pente. Galera, agora eu coloquei a câmera aqui no capacete. E os vídeos que vocês vão ver. Vai ser gravado daqui. Mas eu vou tentar também ir gravando com o meu celular, tá? Puedo deixar aqui teu contato para... Sim, claro. Para a gente do YouTube que quer fazer parapente. Eu não tenho YouTube, mas o Instagram. AugustoNafita. Sim. AugustoNafita. Fácil. E te escrevem ali para fazer parapente contigo. É isso, gente. Se quiser fazer parapente aqui em Uacaxina, chama nesse arroba aqui o Augusto pra vocês irem voar também. Para lá. Vamos até acelerar. Aqui, abre tus piernas. Aqui, abre tus piernas. Ai. Eita. Sim, é difícil. É difícil. Ok. O que eu tenho que fazer? Nada. Nada? Correr. Correr. No momento de utilizar, sentar-te. Hacer assim. Correr para frente, nada mais. Hacia adelante. Tá. Estão falando que só tenho que correr. Só tenho que correr e... Já está. Para adelante. Uno, dois, três. Para adelante. Ai. Corre, 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 corre. Para adelante. Caralho, velho. Ai, que medo do caralho. Meu Deus. Caralho, velho. Estou com medo. Calma. Uau. No. No. Estou comendo. Ajá. Uau. Por que me calo? Ay, no. Éterno. No me deixa cair. Ok, agora é o momento de aterrizar Você vai levantar as pernas, ok? Apenas... Adelante Uau! Uau! Tudo bem? Que incrível! Tudo bem? Ai gente, dá um medo, dá medo? Mas depois fica legal É tranquilo, sim Aí a gente desce o buggy e vem aqui atrás da gente buscar Que tal? Mas me deu medo Sim Quando eu saia assim, tipo... Às vezes eu pensava que ia me meter contra a arena Tipo... Bater, mas não, não bate É... 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 Para... 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 o espelho, e aí o espelho se partiu em sete pedaços, e daí existem sete lagunas dessas no meio do deserto, e daí tem outra versão que fala que ela chorou até a morte pelo seu marido, esperando seu marido voltar da guerra, ele nunca voltou, ele morreu, e ela morreu afogada nas próprias lágrimas. Tem essas duas versões, mas nas duas elas se transformam em uma sereia e vivem até hoje aqui no oásis de Wacashina. Bem legal, né? De volta ao hostel, agora sim vocês vão conseguir sentir como que é o hostel aqui, porque agora sim tem gente, tem sol, tem música, e agora sim se parece um hostel legal, né? Olha só, o pessoalzinho já tá uma galera na piscina, o pessoal que trabalha aqui tá limpando a piscina também, no bar ainda não tem ninguém. Amiga, chovolei de parapente. Já não existe? É super chevere. Foi chevere, foi muito chevere. Aqui nesse voluntariado a gente ganha café da manhã e almoço, então eu vou agora pegar o meu cafezinho da manhã, a gente tem dois pães por dia e um cafezinho que eu vou comer agora. De volta ao hostel eu já tô aqui com os meus dois pães de café da manhã, aqui nesse voluntariado a gente ganha café da manhã e almoço, que o café da manhã é sempre dois pães, ou um, se você quiser comer só um, com alguma coisa dentro. Então às vezes tem ovo, às vezes tem salsicha, às vezes tem abacate, hoje é abacate, às vezes tem, sei lá, a marmelada e manteiga, vai variando todo dia. E aí o café, que no caso agora eu não tô muito afim, tava mais afim de comer um negócio, de tomar um negócio gelado, sabe? Porque aí já tá super calor. E daqui a duas horas eu tenho que trabalhar, é muito bom acordar cedo porque aí o dia rende, né? São 11 horas da manhã agora, tô indo começar o meu turno de trabalho no bar. Eu trabalho aqui cinco horas por dia, cinco vezes por semana. Pessoal, hoje tá quieta com um instante de barbearia. É barbeiro, sim? Podes fazer meu pelo também? Obvio, sei, pelo. Olá, Mille. Olá, amor. Como estás? Está gravando? Buenos dias. Sim, estou gravando para o YouTube. Ai, que éxito. Esta é Maria Gracia, a peruana mais hermosa de toda peruana. Galera, agora são 11 horas da manhã, vou começar agora o meu trabalho no bar. Aqui eu trabalho cinco vezes por semana, cinco horas por dia, então totaliza 25 horas por semana. E hoje o meu horário de trabalho é de 11 às 4. O horário de trabalho sempre muda, então tem vezes que é de 11 às 4, tem vezes que é de 4 às 9 da noite e tem vezes que é de 8 da noite a 1 da manhã. Aí, como que é meu trabalho aqui no bar? Basicamente, o que que eu faço? Aqui é a parte do caixa onde a gente anota os pedidos e cobra os clientes. Aqui é a parte onde a gente lava a louça, seca. A Agatha também é brasileira e está ajudando aqui no bar hoje. E aí? Há quanto tempo você faz voluntariado, Agatha? Três meses. Seis meses? Três. Três? Está gostando? Estou. E você prefere trabalhar nas mesas ou aqui no bar? Aqui no bar é legal. É? Legal. Porque geralmente a Agatha trabalha nas mesas, servindo as mesas e hoje ela está ajudando no bar porque a gente precisa de ajuda aqui. Temos hóspedes brasileiros aqui de Manaus. Querem se apresentar para o vídeo, para o canal? Prazer, João. Manaus, Amazonas. Pedro, Manaus, Amazonas. Aí, galera. Valeu. E esse é o Luiz. Olá, Luiz. Queres dizer olá para o meu blog? Olá. Dime, há quanto tempo que trabalhas aqui? Cinco meses. Cinco meses? E te gosta de trabalhar em Uacatina? Sim. Em Cucupeli? Ok. E te gosta de trabalhar comigo? Não terminei de apresentar o bar, né? Então aqui é a parte de lavar a louça e secar. A gente guarda os tops por aqui. E aqui é a parte onde a gente prepara os drinks. Agora mesmo eu vou preparar um ice de latte, que é tipo um café gelado. Que é leite, café e gelo, basicamente. E aí eu gosto, não precisa, mas eu gosto de dar um shake pra ficar mais gostoso. Daí eu vou aproveitar e preparar um pra mim também. Uma coisa muito legal desse voluntariado que a gente tem. Além de ter duas refeições inclusas por dia, a gente tem também dois drinks grátis nos dias que a gente trabalha. Trabalhar com esse aí é comédia. É, seus papos aí de homem vai ficar tudo registrado no YouTube pra sempre, tá? Ele, eu não tenho nada a ver com isso. Toma bastante cuidado. Toma cuidado porque aí no YouTube... Espero que ela veja. E agora eu vou entregar o pedido pras horas. Acabei de preparar o meu café gelado. Eu viciei muito nisso aqui. É tipo um capotino gelado. Basicamente leite, café, açúcar e gelo. E shake é bem. E eu tô tomando isso todos os dias e grátis. A minha tarefa agora vai ser escrever aqui nesse quadro. Todos os dias a gente tem um drink do dia. Então hoje o drink do dia é marguerita. Aí eu tenho aqui esses giz que eu tenho que escrever aqui de forma que ficar bonitinho o drink do dia, que é a margarina. Ó, ficou assim no final. Simples, mas eficaz. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui uns maracujás. Pra colocar aqui no liquidificador. Bater, coar, pra gente fazer tipo... Isso é a base do nosso concentrado de maracujás. Que daí a gente deixa aqui. No caso é isso daqui. Pra fazer todos os drinks de maracujás. Então, bora lá. Como é isso em português? Luvas. Luvas. Ai, que lindo. Luvas. Lu. Lu, como Luiz. Luvas. 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 Lá essa tesada é... Li, muito, você é maracujás. Agora é um suquinho, um smoothie, de amora. Que lindo, representation. Nós vamos entregar a 2017, Marca, 1,54. Kylie, agora o meu trabalho é pegar, cortar esses limões e espremer... Vocês já vão ver como é que é. Já-suh? Obrigada, meu amor. Você tá muito gato hoje. Você também tá muito gato hoje. Cobra, tá sucia. Mas me encantou esses pantalones. Lindo. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Ah, não! Ó, gente, terminei de cortar o limão. Tá vendo? A gente corta a pontinha. Porque daí eu coloco ele aqui, assim, nessa máquina. E ela é uma espremedora de limão. Eu fico abaixando um por um até encher esse copo aqui de suco. Depois eu passo pras garrafas. Bora lá. Gente, finalmente terminei os limões. Olha o tanto de garrafa de limão que eu enchi. Aqui a geladeira do bar. Enchi uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis e mais metade de outra. Puro suco de limão. E agora eu vou lavar. Vou lavar essa bagunça aqui que eu deixei. Deixar tudo limpinho. E depois vir ajudar os meninos no bar. Agora a gente tem um novo integrante aqui no bar. Olá, Ivan. Queres dizer olhar para o YouTube? Olá, YouTube. Hace quanto tempo trabalhas aqui? Quatro meses. Quatro meses? Você gosta de trabalhar aqui? Me encanta. Me fascina. Você gosta de trabalhar comigo? Me encanta. Sabes que hoje é o meu último dia? Não. Sim. Onde? Hoje é o meu último dia de trabalho. Sério? Já não vai trabalhar mais? Não, eu vou ficar mais três dias, mas descansando. Não vai trabalhar. Bem, então felicidades. Suerte. Pronto. Aqui agora tudo, tudo limpinho. Falta 15 minutos para acabar o meu turno. Então o que eu vou fazer? Vou guardar aquela louça e também com esse pano vou secar esses copos que alguém alagou. E aí termina o meu turno. Sabes que? Em 15 minutos de hoje. Não, não, não. 15 minutos antes. Ah! Está tudo em meus vlogs. Se você quiser deixar o seu arroba para que te sigam. Ah, não sei como é. Eu deixo aqui escrito. Me citam. Me citam conversando. O que foi isso? O que o que o que o que significa? Gente, é muito legal. O ambiente de trabalho aqui é muito legal. Tem o Luiz, tem também o Carlos, o Álvaro, que também trabalham aqui, mas eles não estão aqui agora. Toda essa renda aqui não vale, né? O Ivan, que eu mostrei agora para vocês. Só que o ambiente de trabalho, sério, eu acho que é o melhor voluntariado que eu já fiz. Em termos de ambiente de trabalho, de pessoal, tipo, gente boa, tranquila. A gente trabalha, a gente faz o que tem que fazer, mas a gente se diverte. A gente aproveita. A gente quer se divertir. Girls just wanna have fun. Ganhei um suco, gente. A gente aqui ganha dois drinks por dia, né? Os dias que a gente trabalha. Os dias de folga, não. Então eu tomei um café de manhã quando eu comecei a trabalhar e agora eu tenho o meu suquinho de morango e abacaxi. E a gente pode pedir drink com álcool também. A gente pode pedir qualquer drink, inclusive coca-cola, tipo, uma garrafinha de coca-cola, spray, assim, um refrigerante também podemos pedir. E aí eles vão tendo controle, eles anotam, né, o que que a gente vai pegando de free drink pra também não virar bagunça, né? Ai, muito bom. Tá prestante. Ó, galerinha, aqui é a cozinha. Olá, dizer olá para o YouTube. Aqui é a cozinha e aqui a gente pega o nosso almoço. Aqui o almoço da outra galera que ainda não comeu. Aí eu pego, boto aqui, esse aqui é o meu suquinho, né, que eu tô tomando. E vou aqui e pego um talher. Aqui. Pra poder comer. Ó, deixa eu mostrar pra vocês minha comidinha hoje. Hum, ai que cheiro bom. Frango no forno. Batata. É, isso aqui eu acho que é batata doce? Não. É abacaxi e arroz. Nossa, tá com cheiro muito bom. A comida aqui é sempre caseirinha, simples, mas bem gostosa. Terminei de almoçar, agora vim aqui no quarto. Aproveito pra mostrar o nosso quarto pra vocês. A gente divide o quarto entre todos os voluntários. São dez camas no total. E assim, eu acho que é o quarto mais confortável de voluntariado que eu já tive. Olha só. Say hello to my YouTube vlog. Esse é o novo voluntário. Ele acaba de chegar da Austrália. Chegou hoje. E deixa eu ver quem mais tá aqui. Agatha do Brasil. Santiago, de Argentina. São os dois voluntários. E, bom, e aqui é o banheiro, olha só. Sério, eu acho que é o quarto de voluntariado mais... Com a melhor infraestrutura que eu já tive. A gente tem dois box, assim. Esse e esse lado é igualzinho. E aqui, né, privada, espelho. Vou mostrar aqui a cama pra vocês. A minha é a última. E essa é a cama. Uma baguncinha, uma roupa aqui da pessoa de cima que tá descendo. E é isso. Eu acho super confortável. É bem espaçoso, bem grande. Não sei se tá dando pra ter essa percepção aqui no vídeo, mas bem legal esse quarto. Agora o que eu vou fazer, acho que eu vou botar um biquíni e ficar lá na piscina. Pra aproveitar esse final de tarde. E, quem sabe, depois eu vou nas dunas pra ver o pão do sol. Eu ia colocar um biquíni pra ficar na piscina, mas eu falei, cara, eu posso ficar na piscina qualquer dia. E eu tenho que aproveitar que eu tô gravando esse vlog pra mostrar pra vocês a cidade. Gente, o museu tá aberto. Tá, vou mostrar a cidade aqui de Uacaxina pra vocês. A cidade, né, é uma vila, é um oásis minúsculo. Mas vou mostrar pra vocês. Antes, eu quero mostrar pra vocês. Vocês lembram que eu falei que aqui no hostel tem um museu? Agora está aberto. Então tá, a gente já começa o museu assim, ó. Com essa estátua de uma mulher inca. Lindo. E do lado de cá, um homem inca. E ali tá falando que é o Museu La Achirana del Inca. E, bom, ali tem todo um texto. No ano de 1412, o filho do inca... Enfim, gente, não vou ler, não. Olha só. Aqui fica meio escuro, sabe, aqui. Mas tem várias coisas. Tipo, um tapete. Uns objetos, assim, de argila. Isso aqui é... Mas, sei lá. Aqui tem vários objetos também que eles usavam. Acho muito interessante observar. Isso aqui tem caveira, gente. Vocês têm noção? Tem uma caveira inca aqui. E tem outras. Quem não gosta de ver coisa pesada, não olha, tá? Porque aqui tem uma tenebrosa. Olha isso. Cara, olha isso. Que bizarro. É uma múmia, né? De uma pessoa. E daí vários objetos, assim, inca. Olha aqui, outras cabeças. Esse museu aqui é meio bizarro, pra te falar a verdade. Porque tem uma, duas cabeças. Aqui, aqui não. Aqui acho que é outra coisa. Vaso. Aqui tem outra cabeça. Aqui tem outra. Aí o que eu acho muito incrível é essa cadeira. Cara, olha essa cadeira. Eu não tenho coragem de sentar, porque vai que quebra, né? E aí foram os quadros que tem ali, ó, representando as linhas de Nazca. Que é bem pertinho aqui esse negócio das linhas de Nazca ali de novo. As linhas de Nazca ali também. É bem famoso esse desenho aí das linhas de Nazca, que é bem famoso. A primeira vez que eu entrei aqui, eu olhei essas múmias, essas caveiras. Eu confesso que fiquei bem assustada e não consegui nem olhar direito. Eu falei, nossa, credo. Aí agora eu já entrei tantas vezes que eu já tô assim de boa, já acostumei, sabe? Mas é meio bizarro, se for pra pensar, né? Já tô aqui com os meus dois amigos peruanos, Maria Grácia e... Pedro. Pedro, é. É que me olvidei de seu nome. É mentira, é mentira. Agora a gente vai nas dunas, pra eu poder mostrar um pouco da cidade pra vocês. E aí a gente vai subir pra ver o pôr do sol, que é uma das coisas mais legais que tem pra fazer aqui em Uacaxina. É pegar umas 4, 5 horas da tarde e subir nas dunas pra ver o pôr do sol. Animados? Sim, senhor. Contentos? Sim. Olha só, apenas um minuto de caminhada do nosso hostel. O nosso hostel é ali na esquina, virando. A gente já tá aqui, tipo, na orla da lagoa. Minha amiga, agora foi ali no banheiro. Daqui a pouco a gente já vai pegar, vai subir lá em cima, pra eu poder mostrar melhor o Uacaxina de cima pra vocês. De manhã eu mostrei pra vocês, mas como o sol tava do lado de cá, não dava pra ver direito, tava muito contra a luz. Agora o pôr do sol, o sol se põe pra lá, então a Uacaxina fica, tipo, toda iluminada com a cor do pôr do sol. É muito lindo. Esse é meu amigo peruano. Pedro. Olá. Hace quanto tempo trabalhas em Cocopeli? Já desde diciembre, desde diciembre. Desde que empezou, tipo... Sim, desde a abertura do lugar. E te gusta trabalhar em Uacaxina? Claro, é um bonito trabalho. Conoces muita gente. Interactuas com a gente, convives com um grupo todos os dias como voluntários e trabalhadores. É bonita a vida. E, Pedro, que te parece o tema dos voluntários? Tipo, has conhecido voluntários de muitos lugares? Claro. Eu conheço muitos voluntários com muito boa onda, se adequam muito rapidamente ao grupo e são parte também da família. Todos os voluntários que chegam nos tratamos tal qual como trabalhadores. E formamos uma bonita família. Que bem. Aqui é outro hostel que tem bem pertinho do nosso chamado Bananas. Também tem um bar legal, umas comidinhas gostosas. Aqui é a entrada do parque. Tem que pagar uma taxinha de R$3,50. Soles pra estar aqui. Agora, o problema é agora. Subir essa duna. Vamos por aqui que é mais cerca e cortamos o caminho por aí. Mas aí a gente vai chegar lá em cima. A gente vai ver o pôr do sol. E eu vou mostrar pra vocês o tão lindo que fica Uacaxina no pôr do sol. Aqui é a parte onde a galera pega os boogies pra ir pra dentro das dunas, ver o pôr do sol, fazer sandboard. Aqui ficam todos os boogies. Esse morrinho aqui, todo mundo tem que subir. Ontem, gente, eu fiz sandboard. Eu subi aquela duna ali, ó. Até esse topo. Até esse topo aqui. Eu subi até ali e eu desci ali, ó. Sandboard. Eu recomendo muito. Se vocês vierem em Uacaxina, não deixem de fazer uma aula de sandboard. Porque é muito legal. E também não deixem de pegar um boogie aqui e ir lá pra dentro das dunas. Que também vai ser bem legal. Estamos chegando aqui. Fica todo mundo aqui porque o topo ainda tem uma caminhadinha. Mas sabe o que o pior é aqui? A ela, morta. A pior parte é aqui. E olha só a Uacaxina vista de cima. Que linda. Daqui pra lá é até de boa. Aqui é meio reto, assim. Aí lá no final, na pontinha, que tem uma subidinha mais forte. Ali a gente consegue ver Ica, que é a cidade grande. Diga, ficou bom, viado. O mais legal agora é descer essas dunas correndo. Querem ver? Carreira! Cássia que me caigou. Voltamos pro hostel, já tá quase ficando de noite. Tô aqui tomando uma coquinha. Daqui a pouco eu tenho que ir lá em Ica, naquela cidade grande, principal, pra poder sacar dinheiro. Pra eu poder pagar meus amigos do tour que eu fiz hoje de parapente. Que eu preciso sacar dinheiro pra pagar eles. E esse que passou aqui atrás de mim é o Álvaro. Ele também trabalha aqui no bar. Eu trabalho no bar, estou de folga e sigo no bar. Mas tô tomando Coca-Cola, não é álcool, não. Tá aqui eu e minha amiga decidindo o que a gente vai fazer amanhã. Meu outro amigo também. Tô fazendo planos, planes. E agora tá tendo karaokê aqui no hostel. Quase todo dia tem tipo uma atividade, sabe? E aí hoje é karaokê night. Olha só como que fica diferente aqui a vibezinha de noite. O pessoal tá tendo um karaokê night. Essa é a Vale, trabalha aqui no hostel. Ela é anfitriã. A nossa internet não trabalha e o Philex não está aqui. Ela é a melhor vida. A Sara também é voluntária. Com o karaokê night. Ela é voluntária. Diga olá ao meu amor de YouTube. Olá YouTube. We are improvising because we are genius. Oh, she knows it. Can I put this on YouTube? I will. Ela falou que tá viajando com o namorado dela. E eles têm um TikTok de namorados enquanto eles viajam. Então vou deixar o arroba deles aqui pra vocês poderem seguir, tá? Olha o que é um intercâneo. E o Paco é isso. Comendo uma sovinha. Isso aqui é funk ou impressão minha? Do nada começou a tocar um funk. Olha, meu nome é Sara. Uau! Ela fala português. Eu sou do Brasil. Ela é brasileira, ela. O karaokê continua rolando. Aí é isso. Bagunça, gente. Muito legal. Aqui a vibe nesse hostel é sempre assim muito legal. Todo dia tem alguma atividade. Tanto durante o dia, na piscina, jogos, quanto à noite, festa, coisas assim. Uns dias com mais gente, outros dias com menos gente. Mas tem sido um voluntariado aqui muito legal. Eu tô amando de verdade, né? Essa experiência. Eu acho que eu posso dizer que é um dos melhores voluntariados que eu já fiz. Em termos de tudo, tipo, o conjunto, sabe? A infraestrutura do hostel, os benefícios que a gente tem, o trabalho em si, o bom ambiente, as boas relações, as boas amizades, a localização, o que a cidade te oferece. Tipo, a caixinha é minúscula, mas tem as dunas. Então é muito incrível, é muito lindo. Então, assim, como um todo, eu acho que tem sido um dos melhores lugares que eu já fiz voluntariado. E olha que esse já é o décimo segundo que eu tô fazendo. Então eu tenho pontos de referência e de comparação, né? É claro que cada lugar tem seus benefícios. Tem lugares que, tipo assim, me oferecem três refeições. Então eu quase não gasto dinheiro. Posso comer e beber à vontade. Mas daí eu trabalho mais, exemplo. Ou tem lugares que, tipo assim, não oferecem nenhuma refeição, nenhum benefício. Mas aí o trabalho é pouquíssimo, muito fácil. Então, assim, cada lugar vai ser uma experiência diferente. Em cada lugar você vai gostar mais de uma coisa e menos da outra. Sempre tem seus pontos positivos e negativos, sabe? Só que aqui realmente é um lugar, assim, onde eu não consigo ver pontos negativos. É muito legal. Tudo funciona muito bem. Tipo, acho que é a primeira vez que eu faço um voluntariado e eu falo assim Caraca, não tem nenhum ponto negativo, sabe? E isso é muito legal. De fato, tá sendo uma experiência muito incrível. Que eu já tô super sofrendo de ter que ir embora. Não queria estar indo. Queria ficar mais tempo aqui. Eu vou totalizar três semanas aqui. Mas eu ficaria, tipo, mais uma, assim, só pra eu sentir que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Que eu queria fazer, sabe? Tem muitas coisas aqui ao redor que daria pra eu ter feito. Mas acaba que aqui no hostel é tão legal que eu não queria, tipo assim, sair muito daqui. Então eu não explorei muito pontos turísticos aqui ao redor. Não fiz tours. Não fiz muita coisa assim, sabe? Então, enfim, mas acontece. Foi como foi. Foi lindo. Foi maravilhoso. Tá sendo, né? Tá quase terminando, mas ainda tá rolando. E ainda tem uns diazinhos aí pra aproveitar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De acompanhar um dia aqui comigo nesse voluntariado no Peru. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter motivado e incentivado vocês a também fazer um voluntariado. Mostrar pra vocês que é muito mais do que apenas uma economia. Não é apenas, tipo, trabalhar em troca de hospedagem. É toda uma experiência que você tem acesso. Que turistas comuns não têm acesso. Então não é só sobre o quanto você economiza no voluntariado. Mas é o quanto você aprende. As pessoas que você conhece. As habilidades que você desenvolve. Por exemplo, eu tô trabalhando no bar. Então tô aprendendo a fazer coquetéis. Tô aprendendo todo um trabalho que é do bar. Então, enfim, é muito mais do que uma economia. E com esse vídeo eu espero ter mostrado pra vocês que tem sim voluntariados. E experiências muito legais na World Package. Pra você poder fazer e viver uma coisa diferente. Se você quiser se inscrever na World Package, vou deixar aqui na descrição o meu link. Que tem um desconto de 10 dólares. Então são 50 reais de desconto. Um desconto muito bom pra você. Tudo, 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 tudo que você quer dizer. É para o meu YouTube vlog. Oi! O que você quer dizer? Olá! Olá. Olá, sou eu. Onde você é? Inglaterra. Isso é uma coisa muito legal também. Que voluntariar em hostel te permite conhecer pessoas de vários lugares do mundo. Eu aprendi inglês e aprendi inglês. Então é só um vídeo. Tchau! 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 Tchau!